Você, confuso, quer mandar um abraço pra quem? Quero mandar um abraço pro meu amigo Lucas, pra avó dele, pra mãe dele e também pra minha amada Amanda e pra minha filhinha Larissa. Você tem uma notícia que... Alô, Renato, conhecido como Zaca, um abraço! Beleza. Aprendeu com quem? Ele lança do nada, velho. É que ele aprendeu com quem? Maguila. Foi peidando. Porra, Charles, você continua se cagando, velho. Mano, o barulho que foi ouvido aqui, velho. Corre, irmão. Aí ele tá ali pra vir pegar o copo com cheiro de bosta. Eu até esqueci o que eu perdi o estado. Eu perdi a noção, velho. Pega o bom ar, velho. Não, não, não. Aí o outro vai engolfar aqui, velho. Situação, velho. Tem máscara, mano. Meu Deus, tinha que ser isso toda semana. Ah, é, o cara se cagando. Não, eu quero isso toda semana, cara. É o barulho do Passat, 1974. Barulho do Chevette, 1974. Meu Deus do céu. É o barulho do Passat. Vai, bola. Dá pouco, bola, que eu tenho alergia. Um pouco de alergia, não. Aí, tá bom. Boa, boa, boa. Ele quer, o Confuso quer. Dá pro Confuso, dá pro Confuso. Eu ia perguntar um negócio pro Confuso, esqueci até. Com o puta barulho. Vai. Tá passando um pau, cara. Tá aqui. Tá aqui. Eu vou subir o ar na minha cabeça. Não, chega, Thiago. Chega. Vai ficar pior, cara. Meu senhor amado. Eu tô passando mal, cara. Eu juro. Obrigado, senhor. Eu tô passando mal, cara. 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 Obrigado.